Música Nós somos a Drosófila e nós estamos aqui no IG para dar uma arcanja para vocês 10 em ponto Música Foi assim que eu te queria ver Eu só quero o melhor pra você Eu não quero ter que repetir Nunca sei a RON 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 O NAR E foi que um dia eu não me esquema Mas eu sou a família que conseguiu Sebrou as regras, mas teve os problemas Tanto que o risco estava assunto Eu queria me mandar, eu queria Eu queria me mandar, eu queria Eu queria me mandar, eu queria Mas eu não vou fugir daqui Foi assim que eu te criei Eu só quero o melhor pra você Não quero ter que repetir O que você é ruim, o que você é ruim O que você é mais, o que você é mais O que você é ruim, o que você é ruim O que você é ruim, o que você é ruim Eu quero poder me dirigir Eu quero poder me controlar Eu quero ter que discutir agora Só me receberá Eu quero poder me dirigir Eu quero poder me controlar Eu quero ter que discutir agora Só me receberá Eu quero ter que discutir agora Eu quero ter que discutir agora Tchau, tchau.